Os apoiadores de Fábio Novo, numa reunião preparatória para o grande evento de amanhã. A gente tem os registros exclusivos dessa reunião. Ela me mandou meia-noite, eu já estava dormindo, lamentei muito. Mas quando eu acordei, estavam aí. Nós temos aí, por exemplo, o presidente do PDT, Evandro Hidde. A Feliz, o Evandro, hein? Isso, o vereador Deolindo Moura, que era francesista. Nós temos o João Mattson do lado do filho dele, que ele quer que seja o vice de Fábio Novo. Enfim, Marcelo Noleto, a deputada Elisângela Moura do PCdoB. Aí eu não vi na foto nem o Enzo Samuel e nem o Franzé Silva. E o Evaldo. E nem o Evaldo. Os presidentes, ó, Fábio Xavier também está aí. Está ali. Os presidentes das duas casas legislativas. Enzo da Câmara, Franzé da Assembleia. Ali é o Henrique Pires. Não. Não, né? O Henrique Pires, não. Ah, o Floreviano também não está, ok. É Luiz Aías. É candidato. Vamos lá. Aí eu fui atrás. É candidato. Desculpa, Ananias. Ei, Ari, o Ananias brigou comigo aqui. É, eu não. Está certo, Ananias. O Ananias brigou comigo aqui. O Floreviano. É pré-candidato. Pré-candidato. Não pode estar aí, não. Verdade, verdade. Olha, e outra coisa. Eu falei núcleo duro. O núcleo duro está aí. O núcleo duro está aí. É, só faltou o Chico Lucas. Estava em Parnaíba para a operação de hoje ser dia. Estava o doutor Vinícius ali. Doutor Vinícius. Aí o que o Franzé e o Enzo disseram sobre participar amanhã do evento do Fábio Novo. Nós temos as cartelas, Amadeu. Cartelas aí dos ausentes de hoje, de ontem. Aí olha o questionamento filosófico do Ari. Os ausentes de ontem serão presentes amanhã? Isso, exato. Vai. Duas faltas e já reclamo. Franzé me explicou o seguinte. Irei a um evento já programado em Valença. E se chegar a tempo em Teresina, eu vou aparecer. Ele me disse. Eu já avisei isso ao Fábio Novo. Fábio, eu não tenho como desmarcar esse evento em Valença. E se eu chegar a tempo, eu vou lá. Vai ou não vai? Assim, o evento... Então, rápida de um por um. Vamos lá. Vamos lá. Vai ou não vai, Ananis? Não vai ele e ninguém dele. Não vai. Ari, vai ou não vai? Não. Valença. Também não. Zero boi. Zero boi. O outro. Vamos lá. O próximo. Enzo Samuel. Enzo Samuel, presidente da Câmara. Isso. O que ele falou? Ari, eu vou a um casamento em Parnaíba. É mais longe. Mas eu tentarei chegar a tempo de ir. Eu avisei ao Fábio. Fábio, esse casamento é de um amigo, querido. Todo mundo avisou para o Fábio. Pronto. Eu acho que ele não vai, porque Parnaíba são quatro horas de viagem. Vai ou não vai? Não, acho que não, porque você bebe no casamento, você importa. Fala ou não vai, João? Pouco provável, né? França. Mas é no litoral. Vai ou não, vai estar no momento descontraído. Vai ou não. E a Ari betona a Ananinha, não é porque ele disse que ele tinha entrado para valer. Para valer. E tem um último. Um último. Que o Ananinha citou, que é o presidente estadual do Solidariedade, o deputado Evaldo Gomes. O que falou o Evaldo? Ele disse, vou ou não. Vixe. Solidariedade só vai decidir seu apoio na terça-feira. Vou ou não, Ari. Não fechei nada com o Fábio, não. Ah, para o Evaldo. O Evaldo não tergiversou. Não tergiversou, pelo menos foi mais direto, né? Foi. Ele foi bem acentuado. É João? Foi mais direto. Sinceridade na política é um negócio meio raro, né? Não foi no Embromeixo, ele falou mal. Não, foi no Embromeixo, não. Disse lugar. Ai, ai, bebe. E eu ainda sou a, não sou bem. Não, e o Enzo ainda disse assim, o Enzo ainda falou assim, vocês já vão fazer inferno lá, né? Olha. Eu falei, não, só quero saber se o senhor realmente confirma ou não. Mas eu acho que está tudo justificado, porque o evento foi confirmado terça-feira. O Enzo falou isso. O Enzo falou isso. É verdade. Foi em cima da hora. O Enzo falou isso. Foi em cima da hora. Olha aí, João. A explicação, João. Rapaz, quem quer vai até na veste. Vamos lá. O Rafael disse, rapaz, eu tenho um evento daqui a meia hora. Então, opa, onde é? É, eu convido se fosse para arranjar uma obra para eles, para ajeitar alguma coisa para eles lá, se eles não apareciam. Olha lá, rapaz. Atenção para, atenção para a manchete. Eu acho que é o Marca, talvez, é o Franci. Franci Teixeira, porque ainda também é sobre a... A Poliana não estava aí? Estava, estava aí. A Poliana Rocha não estava aí? Sim. O pessoal do Partido Verde acho que não curtiu. Não curtiu. Só me lembravam aqui também que o Patriota está nesse grupo de partidos do Fábio e estará lá. Emocionada, Tereza disse que foi desprezada por Poliana e pede que ela entregue o mandato. Abre aspas. Magoou o partido todo. Magoou o partido. Fecha aspas. Tem um vídeo da Tereza. Olha só, vamos ver. Dogueira, se existe uma ingratidão e uma... Foi essa. Esperamos que ela peça renúncia do cargo, porque, diante do que aconteceu, dela desprezar a mulher na política, que foi o que ela fez, desprezou a mulher, Tereza Brito, política e a política de mulher. Então, não cabe mais ela representar o segmento da mulher como secretária estadual da mulher. Era um carinho muito grande, assim. Eu até dizia que as pessoas viam perto da sua filha e tudo, né? Eu digo a filha do coração, né? Então, esse lado ficou muito magoado, porque você considerar uma pessoa como considera e, de repente, você levar uma pancada dessa é bem desconfortável, né? Então, eu fiquei chocada, né? Fiquei triste e chocada com a postura dela. Foi de choque mesmo, certo? Porque ela deixar o certo pelo duvidoso. O que é o duvidoso? Ela não conhece, né? A outra pessoa. Ela conhece a Tereza Brito, ela sabia que a Tereza Brito mora. Ela toma café com a Tereza Brito. Ela sai com a Tereza Brito para comer um sushi, por exemplo, né? Até agora, nada. Nenhuma reação, né? Eu acho que ela está confortável lá. E ela não se preocupou com o meu bem-estar, nem com o bem-estar do PV. Porque uma notícia daquela, uma manifestação daquela, ela mexe com todos que fazem o partido. Só explicando, Amadego. Essa foi uma coletiva que a Tereza convocou hoje para reafirmar a sua pré-candidatura e anunciar plenárias do Partido Verde para a defesa da sua pré-candidatura à Prefeitura de Terezina. E a Poliana Rocha, eu enviei esse vídeo para ela pedindo uma reação. Tem uma reação dela aqui. Ela reagiu o que disse a vereadora, então. Abre aspas, estou sendo coerente como sempre fui, acompanhando o candidato da federação. Gosto, admiro e tenho muito carinho por ela. Mas ela não foi a escolhida pela federação. Isso não é a Poliana que decide. Fecha aspas. É, tá sentido ali a... É, e a Poliana disse mais. Ela disse que não vai sair do PV, será candidata à reeleição no PV. Ele não vai, não tem motivo jurídico nenhum para sair. Não vai, não. O ananista está dizendo que não vai, não, meu amigo. Não tem que não sair, não. Ei, peraí, pô. Não, mas ele está dizendo que ele não vai pelo PV, não vai pelo PV. Ela pode sair, sim. Tem a janela. Tem a janela partidária. Ela pode sair, ela dizia, a Tereza não pode expulsar ela. Mas ela pode sair se ela quiser, Antônio. Só se ela quiser. Tem a janela. Não pode sair com ela de lá. Ela tem a janela. Mas o ananista está dizendo que ela não fica no PV, não. Não fica, não. Assim, a liderança de Tereza Brito no PV é em contexto. O Jardiel peitou e não conseguiu. E não entrou. Não entrou, teve que mudar de partido. Ele que é deputado federal. Agora... O caminho dela é o PT? É o PT. Ela vai pro PT. Olha aí, Ari. Olha aí, Ari. Não, o ananista pode estar certo. Eu trouxe a fala dela porque pela manhã a assessora dela, Thais Loyola, me mandou essa informação. Não, porque do ponto de vista, só um pouquinho aqui, do ponto de vista eleitoral da eleição... Dá no mesmo, né? Não muda. Porque é federação. Tanto faz ela estar no PV ou no PT, não muda. Não muda. Isso, não muda. Então, o caminho natural seria ela ir pro PT pra evitar até esse... Sim. Pra evitar que o partido atire da... Ah, olha... Não, pode atirar. Por que não? Não, 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 não. O partido pode mudar a legenda. Não, a decisão é tomada em conjunta. A composição é a da chapa. Não pode ser. Mas os nomes do PV passam pelo PV. São do PV, doutor. Passa. Não pode tirar disso aí, não. Pode. A decisão, não. Pode. Eu acho mesmo complicado. Não, o que escolhe é o PV, doutor. Se for uma decisão da federação... Não, não. Se for uma decisão da federação... Não, não. A decisão da conversão por uma coligação partidária... Se for tomada aqui, o partido não pode retaliar, não. É inverossímil, Amadeus. Não, doutor. É inverossímil, Amadeus. Você retaliar... Não, doutor. Mas o partido é que indica os seus nomes. Não retalia. Não retalia. Não passa. O partido tem sua autonomia. Eu tô falando de um partido que não acontece. Você quer valer comigo? Não, não quero valer nada com o senhor. Vamos embora. Cinquentinha, cinquentinha. Faça aposta com a Ari. A presidente municipal do PV estava também presente, a professora Elisângela Nunes, e ela confirmou a abertura de um processo administrativo que pode culminar na expulsão da vereadora Doriana Rocha. Legalmente não prospera. O que o grupo que tá ligado à Tereza indica é que ela foi fiel. Por isso não. Por esse motivo aí...